Calejando a sombra no corre da luz, assustando os careta Quem tá patrão não tá com a vida feita, assim ela tá sendo peita Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja, aceita Bate o kick, vira neurose, entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo, servindo um banquete com vinho de mesa Outro verso na primeira frase, tá ligado mano? 4, 2, 2? Não pode ser 2, 2, tudo 2 lá, tá ligado? Então velho, aconteceu isso, nos próximos saíram 4 no primeiro verso É isso, vamo lá, quem começa? WM vs AJ, WM começa Joga a mão pra cima que eu quero ver todo mundo na vibe E aí DJ do Xigakudão Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer? Satisfação, satisfação, aí Satisfação, eu vou rimando com AJ e eu respeito Só que seu freestyle é ruim e ele não tem jeito Então você ajeita que a gente te respeita E ride, você não tem luz e o ride só é da peita A tatu eu vi que é da Ave Maria Sinceramente mano, você tá de hipocrisia Porque rimando, você se acha foda Ave Maria, você não é ave porque Deus não dá asas à cobra Ó, essa é fazendo minha louvada Isso é ataque e a rima é improvisada E tá de noite, tem três Marias, pelo amor E a Ave Maria, hoje a Jota vira Maria das Dores E aí meu mano AJ Bota ele, bota ele, geral Bota ele, bota ele Deus não dá asas à cobra é o papel Só que ele também tira as asas de Castiel Você tem que entender, você não é Gabriel Porque se fosse aqui eu vou te expulsar do céu Eu falei que eu expulso do céu Eu te expulso do céu, você vai entender meu inferno Mano, sabe porque você é irrelevante Você não passa do inferno, nem se for nome de Dante Tio, eu vou falar, esse é o WM Só que hoje na minha frente ele logo treme Eu não tô com o mau jeito, eu tiro o sorriso Só toma jeito quem declara, eu faço improviso Mano, você não entende, fala o que vem na cabeça Antes de tudo eu espero que você nunca se esqueça Que isso aqui são quatro elementos E se for uma base, você não consegue um sustento Mano, sabe porque você vai morrer na praia Falei de sustento, minha construção de Niemeyer Só que ele não entende, cê aqui te espanta Eu tô com o microfone, o Oscar vira um Monsanta Mano, hoje pra mim você já perdeu Tá ligado que esse game aqui é meu Falei que você treme, agora cê tá ligado que eu sei É Oscar Monsanta, sou NBA Na verdade eu sou mais vitaleiro Eu não sou NBA, eu fico no Brasil porque eu sou brasileiro Quem conhece tá ligado que aqui eu não sustento Eu sou brasileiro e ganho o título até pelo Flamengo Mas eu prefiro o T-Ball E aí W, Eder? Segura o B.O. 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 Ei, ei Cê vai mandar pro inferno Pode passar hipocrisia Racionais Eu sobrevivo no inferno Nada como um dia após o outro dia Nós já continuamos na levada Agora eu te ensino que é rima improvisada Cê falou de Oscar Hoje você mosca, tipo BK Cê mostra igual Ana Maria comentando Oscar Oh, eu vou fazendo aqui Sinceramente você não consegue manter o free Falo de Ana Maria, lanço R.A.P Salve Ana Maria Braga E o rap não é mais você Oh, a gente continua Cê quer que eu mando a minha resposta E a voz aqui é na rua Oscar Niemeyer Eu vou lançando aqui, não deserda Sendo que a construção Que o governo impõe a merda Por isso mesmo o governo impõe a merda E construção desse governo é que a Colândia usa pedra Terceiro 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 Se mata Meu Deus do céu, velho Tô sentindo que nós tá lá em BH mesmo, velho Bagulho, os caras tão fazendo umas construção fodida Quem quer terceiro? Ronde? Grita Sangre Sangre 4222 Chega com o 2, DJ do França Vamos lá E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangre E o que vocês querem ver? Sangre Você fala de basquete, pensa que cê tem o dom Não lembra nem do seu freestyle e até o James Lembrão Tô parado no Lebrão, fazendo improvisação Meu rap é do varejado, jogando igual varejão Cê não entendeu, é varejado ou arrombado? Porque é varejão e hoje esse MC sai atacado Quer falar de varejão? Esse cara aqui tá de brincadeira Moscando pra caralho, você é uma varejeira Cê tá ligado? Hoje aqui tem brincadeira E pra você não resta nem o final da feira Ele quer vir falar de Oscar Esse rapaz não sou mais recebrado Prefiro o Nobel da Paz Só que eu parei de Oscar Ele é um vacilão Só de papel de Oscar Você de tubarão Você quer o Nobel da Paz? Pra você isso é óbvio Mas no governo Nobel da Quebrada é só jogar nióbio Ó, eu vou fazendo essa, sendo um saco Infelizmente você não representa o bitch vampire Cê não vai compreender nem se você queimar a amônia Você valoriza o nióbio quando existe a Amazônia Mano, sabe por quê? Eu sou verdadeiro Você vê só os valores e só pensa no dinheiro Eu não penso só no dinheiro que eu rimo de graça Quando é o que eu ganhava dinheiro? Quando tinha rodinha de fim na praça Ó, a gente vai fazendo pelo amor Eu faço isso pela cultura Porque eu sou rimador Eu também fiz nas rodinhas de graça Mandei rima boa Mas vou fazer isso vale dinheiro pra mim Dá uma goma pra minha coroa Aê, que maldade Eu vou ter que entender Quem se valoriza no rap Não é eu, não é você Quer dar uma gona pra sua coroa? Tá certo, aliado Só que cê não vai dar lançando a rima Que o Mike usou no round passado Ó, eu já lançando o verso A rima em braço Eu dou uma gona pra minha coroa Atirando esse MC da casa Sem maldade Sabe por que sua mente já bala? Cê não vai dar uma goma pra sua coroa Se eu te encher de bala Tá ligado? Aqui cê perde a truta Eu te encher de bala A meta é azedar Tá bom ou cê quer mais açúcar? Palmas pra essa batalha É disso que eu tô falando Meu Deus do céu Escolha um só e faça muito barulho Tá joia? Por favor Quem gostou? Silencio, silencio Agora é aquela hora do clima Que extensão Barulho para as imagens WM A Jota Mais uma vez WM A Jota A Jota A Jota aproxima a fase Palmas pro WM família Tá maluco Sacrificação